festas e eventos tv é um oferecimento de net no seu jeito no seu tempo o mercado municipal de campo grande o mercadão é um local que preserva os nossos sabores e tradições vem comigo descobrir um pouco mais esse lugar cheio de histórias com muita diversidade de aromas cores e sabores fica difícil escolher um adjetivo para o mercado municipal de campo grande que nasceu a partir de uma feira livre a história do mercadão ela deu-se há mais ou menos uns 55 anos atrás as margens do trilho da noroeste de frente à escola oswaldo cruz uma grande feira um grande ponto de encontro e nós tratamos dessa época como quando nós olhamos os documentos como fotos as histórias nós damos nessa época um tema de que essa área ela tida como o eixo da evolução da capital porque tudo acontecia aqui as margens do trilho da noroeste é possível encontrar produtos de variados segmentos que são reconhecidos pela qualidade e preços acessíveis no mercadão ele tem uma uma proposta atípica dos demais porque ele tem produtos na questão de alimentos ele tem um produtos que só se encontra no mercadão na como posso citar o exemplo é algumas tradições na questão de cortes de carne como carne de sol é linguiças coisas que você não encontra numa rede de supermercado é na questão dos laticínios nós temos o queijo caipira o queijo curado nós temos ervas e plantas medicinais aqui dentro do mercadão nós temos doces caseiro produzido realmente de forma caipira de forma que é na na zona rural mesmo da do estado então tudo isso ele faz com que um agregado de opções forma esse mercado maravilhoso que é o mercadão municipal quem é cliente sabe dos benefícios em comprar no mercadão eu frequento há muitos anos eu tenho 70 anos de idade e sou dessa região eu nasci em miranda e fui criada aqui eu conheço o mercadão do tempo que era chão aí na frente você tá entendendo os valores são esses e aqui você encontra tudo que você quer comida bebida e produtos de alimento remédio olha aí tem coisas naturais tem tudo que você procura aqui mais que ir às compras o mercadão proporciona um passeio cultural onde se tem a garantia de ser muito bem atendido eu acho que aqui tem tudo que a gente precisa e é muito bonito muito bom as mercadoria muito boa então sempre comprei aqui porque eu gostei de comprar ao sábados e domingos o público pode apreciar música ao vivo no mercadão visite o mercadão e conheça muitas curiosidades o local fica aberto de segunda a sábado das seis e meia às 18h30 nos domingos e feriados é das seis e meia até meio dia com batidão da viola quero agradecer a sua presença e lembrar que você pode ver e rever essa matéria quantas vezes você quiser ou outras também e você pode compartilhar com seus amigos você está no festas e eventos tv obrigado pela sua audiência Música Música